É isso aí, hoje é dia 26 de setembro, seja bem vindo ao canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, clique aqui em inscrever-se e também seja bem vindo ao canal Lelotrem, conteúdo 100% original. Gente, vou fazer um vídeo rapidão hoje aqui do negócio que está aparecendo muito aqui na loja para eu mexer, que na verdade não é bem minha área, mas eu, às vezes eu pego né, gente, as fontes de notebook elas estão dando um problema muito comum de solda fria, isso não é de hoje tá. A pessoa pega a fonte de notebook, carregador, deixa cair e as peças pesadas lá dentro acabam se soltando. Então eu peguei um caso hoje aqui de uma fonte original Dell, que ela estava fazendo isso né, ela estava fazendo um barulho estranho na hora que colocar para carregar um zumbido, vamos dizer, tem umas que faz né, mas fazendo um zumbido mais forte do que o normal e a hora que você chacoalhar você sentir uma peça meio solta dentro. Isso daí pode ser solda fria, seja no capacitor de filtragem ou seja no transformador. Eu vou explicar para vocês gente como corrigir isso. Gente, já aviso, eu não trabalho na área disso, de manutenção de fonte, de eletrônica, eu só vou fazer esse serviço, só vou mostrar para vocês como faz, porque é um negócio simples, fácil e rápido tá, então eu não sei outros problemas referente a transistor, oscilador, a mosfet, essas coisas eu não sei. Então tá, só estou avisando que eu não trabalho na área de eletrônica, que esse problema é comum, então eu vou, estou fazendo vídeo aí para ajudar mais pessoas, ao invés de gastar com uma fonte nova, certo? Porque preservar a fonte original gente, é o que mais compensa do que as paralelas que não são tão boas quanto as originais, isso é fato, tá bom? Então vamos lá. Bom gente, aqui está a fonte do cliente, tá? Já aberta. Só um detalhe gente, uma nota, é o seguinte, esse cliente falou que estava com pressa, que precisava logo da fonte, então tem gente que abre quebrando, passando um estilete aqui, cortando bonitinho e tal. Como esse cliente estava com pressa, eu falei, cara, eu vou ter que usar então a força bruta para abrir, eu vou ter que abrir, eu cato uma fenda, coloco e quebro, entorto aqui e acaba abrindo de um lado, pode ser que trinque, ele não, mete pau, o que eu quero é que funcione, eu falei, então tá bom. Aí eu coloquei aqui, a fenda aqui, quase não dá para ver, forcei e ela abriu desse lado, aí do outro eu só abri e ela automaticamente já descolou desse lado, certo gente? Então vamos lá. Bom, fazendo uma inspeção visual, obviamente o cabo aqui, esse cabo já estava tudo fora, tudo estourado assim, isso daqui eu vou soldar de novo aqui, mas não tem segredo. Agora gente, a principal característica é o seguinte, quando a gente vê aqui, você percebe que tem esse monte de cola, tá vendo? Isso não é à toa, é para ele juntar, para ele preencher o espaço entre a tampa de cima com a tampa de baixo, para quê? Para ficar preso, porque se ficar um vão, a hora que cai a fonte no chão, pode acabar soltando. Principalmente esse transformador aqui, que ele é pesadão. Aí no caso, se você for olhar, você pode perceber, gente, que é o seguinte, tem esse monte de cola aqui, e essas colas, ela acontece a seguinte coisa, você não tem acesso aos pinos, porque você tem que tirar ela. Usa uma, pode ser até uma tampinha de caneta, aí você pega e começa, se você for ver os pinos do transformador, que eles costumam dar solda fria também, você pega o negócio de plástico, sem forçar muito, começa a tirar assim, sai fácil isso, tá gente? Ou até com a unha também, tá? Mas cuidado para não arrancar esses resistores, esses capacitor aqui, porque senão você pode acabar danificando a fonte do cliente. Então você pode usar também até uma espatulinha, tudo de plástico, sem pressa, para você arrancar o que não deve, tá? Bom gente, mas aqui, ó, aí tirei a mão um pedacinho, mas não vou tirar mais, porque eu já descobri o problema dessa fonte, só de balançar, eu descobri o que era a peça que estava solta. E o que é a peça que está solta? O capacitor, olha isso gente, ó, ele não faz a filtragem e automaticamente a fonte não funciona. Então o que que acontece? O cliente vai lá, compra outra fonte sem ter necessidade. Uma fonte original dessa daqui, Dell, por exemplo, é muito melhor do que as paralelas, que nem eu falei para vocês. Só olhar pela montagem, pelos componentes internos, vocês verem, né? Que a Lighton, na verdade, ela fabrica para a Acer, também para a Dell, né? Ela que faz a parte eletrônica, é uma marca relativamente boa, porque eu nunca tive problema também. Tá vendo, gente, aqui? Por que que soltou? Aqui tinha cola, só que eu acho que levou tanto tombo a essa fonte que acabou soltando aí. O certo é passar cola embaixo do capacitor e em cima, e na montagem passaram só em cima, né? Mas aí você preenche com cola quente, mas vamos resolver esse problema. Gente, aqui é o seguinte, nós já vimos que o capacitor está solto, mas qual é o pino dele aqui? Bom, eu já dei uma tirada com a ponta da caneta aqui na cola, né? Tomando cuidado com os componentes, indo bem devagar. Agora, gente, a ponta dele é isso daqui. Dá uma olhada nessa pontinha aqui, ó. Tá vendo essa pontinha? Vou mexer o capacitor, ó. Vê se vocês vão perceber subindo ali, ó. Tá vendo? Mexendo a ponta da solda, ó. Aí, gente, é aqui que é a solda fria. E automaticamente, olha desse lado aqui agora, ó. Esse ponto, ó. Dá uma olhada, ó. Mexendo também, tá vendo? Os dois pontos da solda fria do capacitor. Pronto, gente. Fazendo essas duas soldas, a fonte já está salva e está arrumada. Só isso, gente. Basicamente isso, ó. Soltinho ele tá, ó. Ó. Dificilmente outra peça esteja solta também. Mas aqui de cara o capacitor já tá. Dificilmente o transformador também esteja solto. Cuidado, gente. O capacitor pode ficar carregado, viu? É perigoso. Então, cuidado com ele. Então, você quer ver? Eu vou dar um exemplo, ó. Eu vou ligar na tomada. Liguei na tomada, ó. Pode ver que a fonte, a luzinha ali acendeu, ó. A luzinha ali, tá vendo? Ó. Tá vendo a ceia ali? Agora eu vou desligar. Aí, gente, é o seguinte. Por mais que o capacitor esteja dando mau contato, ele pode ter ficado carregado. Você tocou e você relaxa e pode tomar choque. Então, o que você tem que fazer pra você não tomar choque? Nós temos que descarregar o capacitor. Eu não vou ficar tomando choque à toa. Primeiro eu descubro qual que é o pino dele. Esse é um pino dele. E esse é outro. Tá vendo? Eu tô com um fio aqui, ó. Que esse fio é duas pinças. Eu fiz com dois fios rígidos. Ó. Tá vendo? É um fio fechando. É um curto que eu vou dar. Eu vou dar um curto, logicamente, fora da tomada, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai fazer isso na tomada. Senão você vai explodir tudo aí. Fora da tomada. Isso é só pra não tomar choque. Quem tiver medo, deixa aí uns 10 minutos a fonte de lado que vai descarregar o capacitor. Tá? Ou evita de relar aqui. Agora eu vou relar aqui, ó. Eu vou relar nos dois pinos do capacitor. Se eu ligar errado, se eu não souber qual é, eu posso acabar queimando a fonte. Então só faça isso se você tiver certeza do que tá fazendo. Tá? Toma cuidado. Eu vou dar um curto aqui, ó. Tá vendo? Esse pipoco que deu, eu descarreguei o capacitor. Aí, agora acabou. Agora posso relar a mão aqui. Acabou o choque. Não tem choque nenhum. Ó. Posso meter a mão, ó. Acabou. Entendeu? Então você viu que ele tinha armazenado energia. Por isso que tem que tomar cuidado. Fonte, gente. Essas fontes armazenam energia sim no capacitor. Olha o tamanho do capacitor, ó. Sem microfário por 420 volts. Então ele pode armazenar. Então é bom fazer isso daí. Mas quem tiver medo, tudo bem. Nem rela, nem faz isso. Só rela a ponta do soldador. Vou tirar um pouquinho mais de cola aqui. Só rela a ponta do soldador, gente. Na onde que vai ser feita a solda. Só isso. Não tem problema também. Tá? Mas, gente. Antes de soldar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste pra vocês verem. Que não tá carregando mesmo, tá? Capastor tá solto, ó. Ó. Pra vocês verem. Tá soltinho, tá? Só vou colocar ele na tomada. Ó o LED lá. Acendeu. Olha o barulho que tá fazendo. Tá ouvindo? Esse chiado. É isso que eu tô falando. Então vamos lá. Agora, gente. Eu vou colocar... Do jeito que o cliente tava usando. Que não tava funcionando, né? Vou pegar o cabo e ligar no notebook. Ó. Tá vendo? Nada de acender, ó. Não funciona, ó. Tirei, ó. Tá fazendo esse ruído. Tá vendo? Esse zumbido, ó. Vê se vocês escutam, ó. Na hora que eu pôr, vai aumentar, ó. Olha lá, hein. Ó. Olha isso. E parou. E não carrega, ó. Então, vamos lá. Agora, feito isso. Vamos soldar. Vou desligar ele. Vou ter que descarregar de novo o capacitor. Porque eu não vou tomar choque, né? Não quero tomar choque. Então, eu vou pegar de novo e vou dar um curto aqui. Gente, quem tiver medo, não faça isso, tá? Quem tiver medo aí, não precisa fazer, não. Localizei as pontas do capacitor e... Ah, não. Nem carregou, gente, ó. Ele nem chegou a dar mau contato aqui o capacitor. Então, por isso que não deu nenhum estouro, nada. Ô, gente, mas só uma coisa. Antes de eu soldar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma limpada em volta de onde eu vou soldar. Chama ilha, tá? Esse negócio em volta aqui, ó. Onde a solda vai pegar, chama ilha. Essa ilha e essa ilha. Então, eu vou catar uma... Uma chavinha de fenda bem fininha. Tá vendo? Tem uns pedaços de borracha aqui que se atrapalha na hora do estanho pegar. E vou também mexer aqui, ó. Essa ilha aqui, gente, até chegou a soltar da placa, ó. Tá vendo? Ela tá até mole. A ilha inteira tá mole. Não vai dar pra vocês verem aí. Mas ela tá até mole. Ó. Aqui, né? Pronto. Já dei uma limpada boa aqui em volta. Vocês podem perceber que tá bem mais limpinho em volta. Eu sei que não dá pra ver muito aí, gente. Mas... É... Só pra vocês tomarem cuidado pra não deixar sujeira, tá? Eu vou pegar um pouco de limpa contato. Vou passar e vou dar uma limpada. Pronto. Agora ficou certinho, ó. Você pode até ver, gente, ó. Olha lá. As duas perninhas se mexendo. Tá vendo? Ó. Solda fria. É que agora eu tirei a solda também, né? Olha lá, ó. Eu tirei pra colocar a solda nova. Bom, gente. Agora sim. Feito isso, eu vou pegar o soldador. E vou injetar a solda aqui, ó. Não vou injetar pouca, não, gente. Injetar até bastante. Ficar um pouquinho e pronto. E agora o outro aqui também, ó. Pronto aí, ó. Pronto, gente. Fiz as duas bolinhas de solda. Agora sim, ó. Acabou o mau contato, ó. Tô mexendo com a pastora, ó. Dá uma olhada lá, ó. Nada dela se mexer, hein. Tá belezinha. Ficou travadinho. Só vou passar uma cola aqui agora, aqui embaixo, pra manter ela. Pra preencher esse vão aqui. E caso o cliente ficar deixando cair a fonte, ele não ficar se mexendo. Não pode ficar solto isso daqui. Aqui já tá nivelado. Então, eu não vou colar o capacitor aqui embaixo. Eu vou deixar assim, só vou encher de cola quente aqui. Só pra preencher o vão entre o capacitor e a placa. Pra ele não ficar mexendo. Tá? Porque senão vai dar solda fria de novo lá. Puxei aqui, gente, ó. Um pouco de solda pra cá e pra cá. Porque, na verdade, a ponta dele é ligada nesse capacitorzinho aqui no meio. Tá? Então, eu puxei pra reforçar um pouco mais a solda, tá? Porque a ilha dele tava muito pequena. Tá bom? Mas eu fiz isso porque eu vi que a trilha era assim, viu, gente? Cuidado aí. Vai emendar aí da zebra aí. Qualquer coisa, se é só solda em volta da ilha e pronto. Tá bom? Vamos fazer um teste, gente? Pra ver se... Se dá certo antes de montar? Então, vamos lá. Vou ligar na tomada. Não pode fazer o zumbido, viu, gente? Bom, liguei. Nada de zumbido. Vamos ver a luz. Olha lá. O ledinho verde aceso ali no canto, ó. Bom, gente. Soldado e colado. Tá? Já tá colado ali. A cola já secou. Vamos fazer um teste, gente. É o notebook do cliente, tá? Pra ver se tá carregando, tá bom? Bom, gente. Eu tô com o computador do cliente aqui. Então, vamos ver. Eu vou ligar aqui o conector agora. Aqui do lado, ó. Vamos lá, então. Aí, gente, ó. Tá vendo? Tá carregando, ó. Olha lá, ó. Ó o desenho aqui, ó. Do... Da tomadinha, ó. Olha lá, ó. Vou tirar. Olha lá. E vou colocar. Certinho, gente. Tá funcionando. Bom, gente. Aí, no caso, eu vou deixar bem escuro aqui. Já desliguei o notebook do cliente. Eu vou ligar agora pra vocês verem a luzinha. Aqui, ó. Tá? Essa luzinha aqui que vai acender. Não dá pra ver direito aí, mas não tem problema. Vocês vão ver que ela vai acender bem fraquinho, ó. Já conectei. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Acendeu, tá vendo? Bem fraquinho. É que é assim mesmo, tá? Esse notebook da Dell, ele acende bem fraquinho. Agora eu vou desligar, ó. Olha lá. Desligou. Agora eu vou ligar de novo, ó. Olha lá. Certo? Então, gente. Funcionou. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar e vou fechar certinho ela. E vamos liberar para o cliente. O fechamento, gente. Aí, pra quem já tá mais habituado aí na área. É bem simples, né? Você vai ter que fazer uma colagem das bordas. Eu gosto de colar e passar uma fita em volta. Pra garantir que se você só colar, né? E o cliente deixar cair no chão, pode abrir e a pessoa tomar choque. Aí, complica. Então, é isso aí, gente. Então, quando o seu notebook estiver dando o meu contato. Tô fazendo um zumbido esquisito. Não precisa comprar outra fonte, gente. Dê preferência para a original. Troque o cabo. Nem que você gaste um pouco nela. Mas ela é original. Ela é ótima. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu mais uma vez por assistir. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Que ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal pra receber as notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau. 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 Tchau.